Oi Caio, tudo bom? Meu nome é Geraldine, sou daqui de Minas e assim, eu me converti ao protestantismo tem mais ou menos dois anos e eu fiquei, fui pra lá por um motivo assim bem difícil, né, que passei por motivos difíceis e me senti muito pior depois que eu tava vendo que eu tava sendo usada, manipulada, como massa de manobra, né, e depois que eu conheci o caminho da graça e entendi realmente o que isso significa que Jesus não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com toda essa farsa que é montada por aí, eu me tornei uma pessoa muito melhor, uma pessoa livre, queria muito agradecer a você por existir e que você nunca desistiu do seu propósito, porque você é uma pessoa capacitada e que que você ainda consiga, ainda por muitos e muitos, muitos anos, ajudar as pessoas a se libertarem da religião que aprisiona a mente das pessoas. Muito obrigada, um forte abraço pra você e pro Braulio. Valeu! Graças! Oi Caio, oi Braulio, meu nome é Larissa, tenho 17 anos e moro aqui na Bahia. Não tenho nenhuma pergunta, na verdade queria agradecer mesmo a vocês pelo programa, pelos vídeos, há mais ou menos um ano atrás, estava passando por um momento muito difícil, bem perturbado na verdade em relação a fé, inúmeros questionamentos sobre Deus, a Bíblia, eu não estava conseguindo mais suportar algumas coisas que eu não preciso falar agora, mas sei lá, você provavelmente já pode imaginar. Sempre fui uma pessoa muito questionadora e estava com muitas perguntas na cabeça e um dia conversando com uma pessoa de filosofia, ele falou assim, calma Larissa, não é bem assim, ah você conhece Caio Fábio, eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito a compreender coisas que você ainda não compreende. Eu falei, não, quem é esse cara? E ele falou, vá no Youtube, procura qualquer vídeo dele sobre qualquer assunto, eu tenho certeza que você vai gostar. E foi o que eu fiz e desde então eu preciso dizer que a minha relação com Deus só tem melhorado, assim, você realmente me ajudou a compreender coisas que antes eu não compreendia. E assim, você me ajuda, você me traz uma paz tão grande e na verdade eu queria agradecer a Deus por ter conhecido uma pessoa tão iluminada por ele. Enfim, é isso. Realmente espero que o canal continue o programa, sempre acompanho quando posso. E apareço por aqui, gostaria muito de conhecer vocês, conversar um pouco talvez, quem sabe. E é isso. Um beijo. Que Deus que eu te venha me sonda. Oi, gente. Olha. Calça quadrada. Calça quadrada. Qual é o seu nome? Barbarela. Barbarela, bolachona? É. Fala então. E eu tenho cabelo comprido. Tem cabelo comprido e lindo. E eu sou a Luísa, mãe da Bárbara. E ela tem... O meu cabelo é curto. E ela faz comida pra mim muito, muito... É gostosa? É gostosa. Ou é ruim? O que você fez? Fala. Vem ver TV. O canal é vo... Você pode ir na minha casa amanhã? Quem? O vovô Caio. O vovô Caio? É. Acho que pode. Convida ele pra vir aqui pra vir. Ô vovô Caio, você pode ir na minha casa, quer? Eu quero, eu quero. Que vovô Caio. Eu quero ir na sua casa, coisa linda. Quero sim. Ah, eu queria apertar o botão e cair na tua casa aí agora. Coisa mais linda. Beijo pra todos vocês, meus queridos. Continuem mandando os seus vídeos. É um prazer. Nos faz um bem enorme. É só gravar, como você viu, que todos gravam e mande aqui nesse número. O posicione aí e mande um vídeo do seu coração. Com perguntas ou só afirmações, ou só confissões, ou as declarações da sua fé e o evangelho tem produzido na sua vida. Eu tô esperando aqui, tá bom? Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV.